O que você vai fazer com esse pauzinho de merda, hein, seu filho da puta? Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Você tá pronto pra isso, porra! Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Vou te enrolar num saco preto! Eu vou te enrolar num saco preto! Eu vou te enrolar num saco preto! Foi claro quem tinha o poder de permanecer. Olha pra mim, seu porra do caralho que eu vou te matar! Quem sai dentro daqui? Você tá pronto pra isso, porra! Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! They followed through it. They were coming back even stronger than before. Eu vou te enrolar num saco preto! Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Olha pra mim, seu porra do caralho que eu vou te matar! Eu não levo seu porra pra cá, meu caralho! Ah! Ah! Você tá pronto pra isso. O que? Ou... Eu... Ah! 取í! Ah! 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 Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! Agora! Deaths were being called in. They did what they said they were going down is easy. Você acha que você consegue me matar? Aqui é a favela, porra! Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Olha pra mim, seu porra pra caralho que eu vou te matar! Scores would be settled. Você tá pronto pra isso, porra? Eu não levo uma porra pra casa, cara! Algumas coisas não funcionam como eles estão planejando. Vai se fuder, seu filho da puta! Você tá errada! Eles parecem que estão ficando mais fortes e mais fortes. Vai comer formiga! Eu não meia! Eu não meia! Você pode morrer que eu vou te pegar, seu porra! Foi claro quem... Seus montes de viado! Vão se fuder! They were all bark and no bite. They were coming back even stronger than before. Olha pra mim, seu porra do caralho, que eu vou te matar! Você tá pronto pra isso? Feathers were ruffled. Toma essa, seu cabaço! Eu vou te fuder agora! Eu vou te enrolar num saco preto! Obviously, they didn't take an offense. Isso ainda sempre acontecer! The threats came to knock. Suddenly, they weren't going down as easy. Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! Eu vou fazer um ensopadinho de você, seu merda! Now it's all about the game. They singled one out. Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Some were singled out for arrest. They made it personal. The hunter became the hunted. Woohoo! Caralho! Caralho! Caralho!